Senhoras, senhores, jovens, caros amigos que nos acompanham através dos veículos de transmissão, nossos votos cordiais de muita paz. O Oriente teve a facilidade de equacionar a grande problemática da vida através da revelação espiritual. Egípcios, indianos, babilônios, caldeus, receberam do mundo espiritual, desde priscas eras, as informações a respeito da vida, da imortalidade, da reencarnação. No entanto, o Ocidente, desde os pré-socráticos, Anaxágoras, Anaximínines e tantos outros, tiveram que reflexionar em torno da vida e do seu significado. E nasceu, então, a filosofia que, através do pensamento incomparável de Sócrates, estabeleceu que a vida física é o resultado do mundo das ideias e que a criatura humana, provindo do mundo das ideias, deve desenvolver na vilegiatura carnal o psiquismo divino nele latente. Logo depois, Platão e Aristóteles encarregaram-se de estabelecer as diretrizes básicas do idealismo, mais tarde, do espiritualismo. Concomitantemente, outros pensadores, Leucipo, Lucrécio, Demócrito, estabeleceram que a vida era totalmente destituída de significado e de qualquer representação de natureza perpetua, porquanto era resultado dos átomos, do vácuo e do movimento. E quando um desses elementos se desarticulava, a vida diluía-se e adivinha o aniquilamento. O pensamento grego irá avançar através da história, particularmente no Ocidente, com essas duas expressões de raciocínio. De um lado, a apresentação do atomismo. Do outro lado, o pensamento ético dos grandes pais da doutrina espiritualista. Mais tarde, iremos beber nas fontes sublimes do Evangelho de Jesus a certeza da sobrevivência do ser ao fenômeno da disjunção molecular da matéria. Ele próprio, depois de haver estado conosco e experimentado a covarde crucificação, veio manter o conúbio com os seres amados que ficaram na retaguarda, demonstrando de maneira insofismável a imortalidade. Mas, desde muito cedo, quando os indianos começaram a pensar no Vedanta, no Bhagavad Gita, nos Upanishadas, que haviam estabelecido, além da morte, a justiça divina. Ela fazia parte, inevitável, do processo da evolução. E cada criatura, em consequência, é a responsável pelo seu próprio destino. Com o advento do cristianismo, Jesus ofereceu a proposta sublime do amor para que, através desse sentimento extraordinário, que podemos chamar de uma maneira poética a alma de Deus, fosse possível encontrarmos a plenitude. e desfrutarmos do reino dos céus. Mas era inevitável que, desde priscas eras, o atavismo arquetípico do período ancestral, houvesse demonstrado à criatura humana que, depois da morte, algo deveria realmente acontecer. desde que a vida prosseguia, uma certa justiça estaria estabelecida para poder premiar os bons e castigar os maus. E foi desta forma que a tradição, através do mito, criou a visão terrível do tártaro entre os gregos, do inferno, entre os outros povos, e ao mesmo tempo do Olimpo, mas também das plenitudes eternas. E foi através dessa tradição do céu e do inferno pagãos que os cristãos estabeleceriam, logo depois de Jesus, as bases da vida futura. É natural na criatura humana o temor à morte, pelo representar do chamado desconhecido e graças ao instinto básico de preservação da vida. Mas como a morte é inevitável pelo processo da própria disjunção molecular, logo ocorre à criatura humana a interrogação o que se passa depois do túmulo, se é que a vida continua. E a velha tradição criou no pensamento mitológico, muito bem apresentado nas discussões de Fenelon, no pensamento de Homero, de Vergílio, aquelas punições terrificantes que eram a expressão dos conflitos da criatura humana para poder representar uma divindade que fosse também antropomórfica. E podemos ler nas belas páginas da obra de Allan Kardec O Céu e o Inferno a extraordinária experiência de Telemacu, quando, acoletado por Minerva, tem a oportunidade de penetrar no Tártaro e acompanhar os padecimentos inomináveis e eternos que experimentam os maus. Mas também, depois de haver transitado por várias regiões de sombra e de angústia, Telemacu, escuta uma voz lamentosa que a severa ser do rei da Babilônia, Nabofarzan, contando da sua vida, que era característica pela beleza, pelo prazer, acima de tudo pelo poder. eu sou o grande rei da Babilônia que submetia o mundo, impérios e nações ao talante das suas paixões. Jovem e belo, vivia exclusivamente para o prazer, até o momento quando me apaixonei por uma mulher muito bela que recusou as minhas carícias e demonstrando a minha fragilidade envenenou-me e atirou-me no abismo de lava e de fogo onde agora posso arder sem consumir-me, sofrer sem aniquilar-me. E Nabofarzan começa a gritar o padecimento que experimenta desde o momento quando na barca de Caronte atravessa as águas do rio Estijas e aquele condutor das almas de um para o outro lado estimula as fúrias para que atormente este rei impiedoso que terá ocasião agora de escutar os seus escravos proclamando miserável tu que nos consideravas trapo nas suas mãos que jamais tivesse para conosco qualquer marca de compaixão ou qualquer sentimento de piedade é justo que agora espunjas e padeças porque não terás oportunidade jamais de redimir-te e aqui diante de nós serás o escravo dos teus escravos e o grande rei rebaixado a condição miserável de servo lamenta a sua infinita desdita mas Telemaco continua a narrar a grande tragédia daqueles reis da Lídia os poderosos sem qualquer compaixão que deixaram o rastro de miséria e de dor na terra e agora na imortalidade da alma devem carpir e expungir até o aniquilamento que nunca se dará passará a posteridade essa mesma imagem através do cristianismo primitivo apoiando-se talvez na palavra dos evangelistas quando a passão se referem ao inferno mas também ao hadas aquele lugar onde eram colocados despojas da cidade em uma figura forte na qual Jesus procura demonstrar que a consciência da criatura é o seu juiz mas é também o seu advogado de defesa é o promotor que acusa em determinado momento ele é o réu mas logo depois é a vítima inocente podendo experimentar das alegrias inefáveis em o reino dos céus e delícias perpétuas ou padecer nas reinas infernais eternamente sem qualquer remissão lentamente essa tradição faz-se acompanhar da figura que se herda das páginas antigas da biblia dos seres diabólicos e destruidores mas também da proteção dos seres angélicos aqueles predestinados desde o princípio às bênçãos às maravilhas ao prazer aos gozos celestiais caberia mais tarde a revelação da doutrina espírita demonstrar que essa questão da eternidade para as penas é de um caráter infinitamente relativo porque mesmo entre as criaturas humanas que estabelecem leis imperfeitas não se podem aplicar punições superiores à dimensão do delito praticado e em toda obra Allan Kardec tem a preocupação de nos advertir a respeito da misericórdia de Deus da sua justiça e da sua compaixão é certo que a lei divina estabelece o código de justiça mas ao mesmo lado da misericórdia e da clemência e para poder demonstrar que existe um código soberano de amor o insigne codificador estabelece no capítulo número 7 da sua obra monumental o código penal o código penal da vida espiritual na visão da doutrina espírita esse código penal constituído de 33 itens é possivelmente uma das mais belas legislações de que a criatura humana teve a oportunidade de deter-se para poder compreender como a misericórdia de Deus transcende a nossa capacidade de entendimento isto porque conforme a resposta 540 de o livro dos espíritos a fatalidade que nos está destinada é a perfeição o anjo de hoje passou pela imensa escada desde o átomo primitivo até esse ser glorioso que experimenta as delícias do paraíso mas mesmo o átomo de agora irá naturalmente atravessando as várias excessivas expressões para um dia tornar-se também angélico e isso constitui para nós um alento que mata na sua raiz a velha punição da imortalidade no reino das trevas entre os tridentes e as perseguições incrementes das nossas vítimas para sempre há de perpétuo como o espiritismo essa ciência de investigação examinar a possibilidade da redenção do indivíduo que depois de se haver equivocado tem também o direito de redimir-se por intermédio da lei de amor e das ações de beneficência e de caridade e recordo-me de uma velha um velho koan de natureza tradicional entre os velhos estudiosos do pensamento japonês quando dois notáveis dedicados à arte da guerra encontram-se um deles é um sábio já atravessou o período do ardor da juventude e encaneceu nas batalhas de ordem da manutenção da dignidade humana e por isso mesmo samurai era respeitado pelos seus discípulos e pela comunidade onde vivia mas certa feita um jovem samurai dominado pelo entusiasmo pela arte de defender-se e de atacar procurou o sábio e perguntou-lhe senhor você seria capaz de me dizer onde estão o céu e o inferno e o velho samurai olhou detidamente ali estava o fogo da juventude o ardor das aspirações e numa expressão de menos caso disse mas para que um jovem samurai deseja saber onde se encontra o céu hábil na arte de matar ele tem prazer quando sei for uma vida que significa para ele o paraíso verdadeiro já que não tendo a capacidade de amar e de entregar-se a vida ele pode tornar-se o sicário de outras vidas como será possível explicar a um homem ainda brutal e o jovem samurai empalideceu sacou da cimitarra e avançou para o venerando mestre e erguendo a arma de gume afiado disse cada ti velho ou te deceparei a cabeça arrancarei a cabeça dos teus ombros pelo crime de desafiar a minha honra e agora babando o desespero estava a ponto de ceifar a vida do venerando homem do bem e ele calmamente disse aí começa o inferno e quando o samurai se deu conta percebeu que a cólera era o caminho que levava ao inferno e a intrapidez desorganizada poderia fazer da sua vida aquilo que ele mais detestava que era a perda da honra acalmou-se pediu desculpas curvou-se e quando levantou os olhos o insigne mestre disse com a mesma bondade aí está o caminho do céu o amor a ternura céu inevitavelmente o caminho do céu que nos estão reservadas essas veredas para encontrá-lo mas da mesma forma a culpa o arrependimento não acompanhado da remissão do erro os sentimentos desarticulados do nosso pensamento infeliz eis que vão nos levar tremendamente a esse estado de desequilíbrio que é o inferno dentro de nós coube Allan Kardec depois de fazer uma análise profunda a respeito da vida espiritual e a consultar aqueles que se encontram na eternidade como seria a existência de cada um deles depois de haver atravessado o rio tradicional do Estijas como se encontravam e eles veem e trazem a sua experiência desde o bandido Jacques Latour até o nobre doutor de Meur o seu médico querido que tem a preocupação com a sua existência desde aquele suicida da Samaritana um shopping center da época até a viúva Furlou aquela mulher dedicada em nobre que teve uma existência toda assinalada pelo bem e trabalhava em joias pintando-as as pedras preciosas para que a sua vida pudesse transcorrer dentro da dignidade e fora muito amiga da senhora Allan Kardec apresenta então o codificador a história de cada um que parte e que retorna trazendo o peso da culpa ou trazendo as asas da ingelitude porque céu e inferno são estados de consciência o notável psicoterapeuta americano ao escrever um livro fantástico que se intitula Pantanais da Alma o doutor James Hollis conta uma história muito peculiar ele narra que oportunamente a sua agenda estando repleta recebeu um telefone mais estranho alguém desejava uma consulta com ele com características especiais tratava-se de uma senhora ela pedia com urgência a oportunidade de ter o encontro psicoterapêutico para poder aliviar o sofrimento que a esmagava era quase impossível conseguir ora a agenda apertada do nobre psicoterapeuta não permitia qualquer abertura mas a voz que ele escutou do outro lado feito mudagem de ideia eu desejo que o senhor me ouça por duas horas a minha consulta é especial não desejo ouvir do senhor sequer uma palavra mas eu desejo falar eu tenho que abrir a minha alma e narrar-lhe o sofrimento que me aturde as dores que me despedaçam o coração e o senhor terá que me ouvir pode cobrar a importância que ele apouver eu lhe mandarei dentro de alguns dias uma fotografia para que me conheça e peço-lhe que estabeleça o dia e a hora quando irei ter com você para poder expor o desespero que me domina a vida ele foi tomado de compaixão estabeleceu um horário um dia na próxima semana e naquele período ficou inquieto a pensar qual seria o drama dessa senhora a sua necessidade inadiável de abrir a alma de fazer uma catarça de abrir o coração e extravasar todas as dores que a levavam quase à loucura e a véspera da entrevista ele recebeu uma fotografia era cópia de uma fotografia de jornal estava com as marcas do tempo e ele pôde ver o rosto assinalado de angústia de uma jovem de menos de 30 anos que olhava qualquer coisa como uma porta de entrada onde estavam várias outras pessoas a fotografia impactou o tanto que ele não pôde dormir nessa noite e no dia seguinte quando recebeu a paciente era uma mulher de um pouco mais de 70 anos muito bem apresentada que falava corretamente a língua inglesa mas que traía de alguma forma o acento do alemão ela confessou realmente não ser americana pelo contrário era polonesa falava corretamente também o alemão sentou-se e perguntou-lhe se ele havia recebido a fotografia e ele disse que sim que ficar insônia durante a noite passada ao contemplar aquele rosto e ela disse essa fotografia que ele mandei sou eu no campo de concentração de Maidaneck campo de extermínio e que fazia lá se você é polonesa e não tem nenhum vínculo com o judaísmo que fazia lá artimanhas da sorte disse ela eu estava em Lumblin na Polonia e me encontrava na praça do mercado era um dia qualquer como qualquer dia de todos os dias quando de repente a praça foi cercada pelas tropas SS vários camorões chegaram e ali estavam os judeus porque era uma sexta-feira era a véspera do Shabbat e eles se preparavam para a celebração do dia seguinte imediatamente foram atirados aos camorões e eu fui presa mas eu gritei não sou judia eu sou polonesa essa praça por exemplo tem o nome do meu pai a minha família é tradicional da Polônia mas eles não davam importância eu sou eminentemente cristã e o guarda que me reteve disse-me com somaria neste momento todo mundo é cristão todo mundo acaba de fazer a profissão de fé mas eu não sou mas mesmo que você não seja agora é tarde demais você viu coisas demasiadas nesses breves minutos não há esperança para você e fui atirada num camurão e logo estava num trem de gado que viajava na direção de Maidunek para um campo de destruição descrever a minha angústia no meio daqueles homens mulheres crianças saudáveis idosos infelizes que gritavam choravam blasfemavam pediam socorro a Deus eu que era cristã suplicava ajuda divina que não me chegava de maneira nenhuma até quando chegamos a Maidunek e saltamos aturdidos do trem começamos a ser depilados fomos despidos alguns recebemos uma roupa gasta que deve ter pertencido a outro corpo e então duas filas foram feitas uma na direção da câmara de gás e a outra na direção de um alojamento como eu era jovem saudável fiquei na fila da esquerda e sob a chibata começamos a andar um na direção da morte e o outro na direção da vida não sei porquê apesar do destino que me aguardava funesto experimentei uma grande alegria não ia morrer naquele momento ia sobreviver meu nome é Ilsa eu ia sobreviver ao infortúnio da destruição e fomos sendo levados lado a lado e quando estávamos muito próximos da entrada da porta maldita uma jovem me contemplava ela estava nos braços com uma criança e presa saia uma outra que chorava chamando de mãe e ela me olhava de uma maneira inovidável sem dizer uma palavra porque a sua boca era arrebentada a cada momento que tentava enunciar um som ela me olhava pedindo socorro mas eu não podia fazer nada e de repente quando ela vai entrar na porta maldita empurrou as duas crianças para mim eu tentei segurá-las mas era a minha vida que estava em jogo o guarda olhou-me e se eu segurasse aquelas duas crianças é provável é provável que elas continuassem comigo mas é quase certo que ele me puxaria também para a fila da direita e eu entraria para desaparecer e ser logo depois cremada automaticamente empurrei as crianças na direção da sua mãe e pude escapar aquela noite inesquecível ficou marcada na minha mente com o olhar daquela mulher suplicando apoio para as suas duas filhas e pude resistir à guerra fui poupada não fui a uma lista sequer uma vez e depois que fui libertada não podia suportar mais o clima da Europa possuindo familiares em Detroit aqui nos Estados Unidos assim que pude viajar vim na direção de uma vida nova de um mundo novo rico de esperança para ter oportunidade de viver e então fui estudar biblioteconomia tornei-me bibliotecária da universidade os anos passaram-se e eu procurei esquecer aquela façanha trágica da minha vida de repente estava no setor de jornais antigos e uma força incoercível fez-me retirar um conjunto deles que fui abrindo casualmente e à medida que fui passando as páginas aqueles jornais eram no período da guerra e subitamente ao virar uma página eu vi a fotografia que ele mandei no justo momento em que eu empurrei as crianças alguém me fotografou então aquela cena renasceu na minha memória a culpa a culpa voltou a tomar conta de mim ela estava apenas anestesiada no ádito da minha memória e eu perdi a paz aquele olhar aquela mulher que foi para o forno crematório quase que por minha culpa levando as suas filhas eu então para me reabilitar tornei-me judia fui estudar a torá a me chinar mas não me podia conformar com Deus que não atendeu ao apelo do seu povo e abandonei abandonei a religião procurei esquecer mas enquanto eu estudava o judaísmo eu descobri uma coisa peculiar há uma velha tradição que é severa que se nós confessarmos a nossa culpa a cerca de dezesseis pessoas justas nós estaremos perdoados por Deus para sempre ouve o silêncio a mulher tremia a palidez da face revelava a sua dor a expressão dos olhos com a culpa como sendo a espada de Damoclis prestes a cair decepando-lhe a cabeça e ela disse eu escolhi o senhor eu escolhi para ser a primeira pessoa a quem eu confesso a minha culpa e espero que depois que passar pelas demais eu possa tirar deste inferno onde me encontro a marca que me deprime e que me degrada era somente isto era somente isto que eu precisava dizer sintetizando as duas horas da consulta ela levantou-se olhou para ele e perguntou e você me perdoa então James Hollis olhou o aspecto da culpa daquela alma aquele inferno as tabaredas crepitentes que ardiam mas não lhe consumiam o corpo nem deixavam de fremir desejou dizer qualquer coisa mas não pôde a voz estava embargada na garganta atúrgida e o máximo que ele conseguiu foi poderei ficar com a sua fotografia na saída receba de volta o dinheiro da consulta porque eu não lhe fui útil de maneira nenhuma e Ius levantou-se deu-lhe um olhar inesquecível e desapareceu então James Hollis pergunta por que por que pessoas honradas de um para outro momento mudam completamente a sua atitude perante a vida porque o caixa de uma casa bancária honesto digno repentinamente começa a cometer delitos porque um religioso saudável dedicado a preservar o bem e a perseverar na dignidade desliza para o adultério para uma vida de dissipações a psicologia junguiana dirá a sombra essa sombra arquetípica que trazemos dentro de nós essa marca da nossa herança antropossócio psicológica que nos tira a alegria de viver e que Allan Kardec com muita propriedade denomina como as nossas más inclinações as nossas heranças atávicas do processo da evolução que nos leva a determinadas atitudes infelizes das quais nos arrependemos e muitas vezes não sabemos como corrigir o que faz que haja um tipo de transtorno neurótico entre aqueles que sobreviveram aos campos de concentração uma culpa que é chamada a culpa do sobrevivente como é que eu pude sobreviver seis milhões que foram levados aos fornos crematórios porque eu então nasce uma culpa no inconsciente profundo e a pessoa extertora nas namaredas da gêna infernal esse é o verdadeiro inferno que a doutrina espírita vem demonstrar e que no item número 16 do código penal da vida futura exarado na obra monumental de Allan Kardec tem a ocasião de dizer todos erramos todos nós temos essas más inclinações mas depois que erramos não devemos fazer o tormento da culpa ou anestesiar a responsabilidade é nos exigido pela lei de progresso e de amor o arrependimento arrepender-se do delito é o primeiro passo mas ele não é suficiente para neutralizar os danos que causamos a outra o arrependimento sendo o primeiro passo abre-nos o elenco de experiências para meditar que essas más inclinações são tão inerentes ao nosso processo evolutivo que necessitamos de vigiar e orar para não repetirmos a queda na tentação passemos ao segundo passo a expiação todo aquele que está consciente do crime praticado ao arrepender-se sofre o inevitável defeito da expiação procura recordar que não deveria ter feito aquilo conforme o momento infeliz que ele assaltou a mente e a emoção mas isso não basta é necessário o terceiro passo depois da expiação a reparação na psicologia a remissão é necessário fazer o bem que anule o mal que nós fizemos é a lei de amor na sua expressão mais elevada conforme o código da caridade que esse amor caracterizado pelo apóstolo Paulo como a virtude por excelência entre a fé a esperança é a caridade a mãe de todas as virtudes porque mesmo que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse caridade seria como o sino que retine os metais que ressoam é necessário que as boas ações estejam ao nosso lado para a reparação não basta portanto reconhecer o erro é necessário ter a coragem de reabilitar-se do erro e compreender que o escândalo é necessário sim mas ai daquele que se torna o braço cobrador da justiça a divindade não necessita de nós para poder manter o equilíbrio universal hoje é sabido pela física quântica pela astrofísica e pelas observações das ciências que o universo é um todo não é somente uma máquina é um pensamento é um ser que tem vida que se expande que se contrai e nós somos parte desse universo somos uma unidade de um holograma como apresentava a Daxágoras numa parte está o todo e o todo é constituído dessas partes então a doutrina espírita vem em nosso socorro para dizer que nós podemos eleger o céu eleger o inferno escutando as vozes da espiritualidade que nos pedem para podermos contribuir em benefício do seu despertamento no alentúmulo recordo-me de haver conhecido aqui na terra por volta de 1950 o ex-senador da república o emérito trabalhador do bem espírita militante que dirigiu a união espírita mineira durante uma larga temporada o doutor Camilo Chaves era antropólogo humanista dedicado ao bem escritor emérito e através da revelação espiritual ele descobriu que havia uma ligação profunda com o ser babilônio que havia sido responsável pela construção dos jardins suspensos sebiramis na época de Nabucodonosor um dos últimos ex-babilônios evocado em Nabofassan em o céu inferno ele então resolveu escrever a vida daquela mulher notável e se utilizou da mediunidade de Francisco Cândido Xavier e das revelações do nobre espírito Emmanuel para preencher as lacunas históricas os detalhes e escreveu a obra durante mais de dez anos e veio a desencarnar exatamente no dia em que a obra era publicada em São Paulo e ele residia em Belo Horizonte não teve a oportunidade de compulsá-la de tê-la nas mãos fomos amigos aqui na terra passaram-se muitos anos e a certa feita ele nos apareceu durante um desdobramento espiritual Paulo e dialogamos largamente quando ele me explicou a razão porque estava vinculado profundamente ao espírito Semiramis fez-me referência ao seu estágio na trágica e ancestral Babilônia na sua postura de rei fora de uma impiedade invulgar foram dos criadores do bidente porque sempre que os escravos de guerra eram trazidos eles cegavam-os com a lança mas como era um trabalho muito lento ele teve a ideia de fazer uma lança com duas pontas para cegar ambos os olhos apenas com um golpe e eu perguntei-lhe como havia sido o seu despertar do mundo espiritual àquela época sempre quando me aparecia um espírito com quem eu não tinha relação ele perguntava como foi o seu despertar no além qual foi a sua maior alegria qual foi o seu maior sofrimento e cada qual me ia narrando as experiências e eu fui montando um fichário delicado que tenho guardado com mais de 500 informações dessa natureza mostrando mostrando que cada qual colhe conforme semeia que nós nos iludimos bloqueamos a razão anestesiamos a consciência mas momento chega no corpo ou fora dele que ela desperta e vemos as veredas que deveríamos ter transitado e o orgulho o egoísmo os sentimentos mórbidos a sombra não permitiram que seguíssemos de cabeça erguida a trilha do bem então doutor Camilo Chaves me disse que teve a felicidade imensa de ser recebido pelo espírito doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante no mais além o venerando apóstolo da caridade também chamado no Rio de Janeiro médico dos pobres recebeu com infinita ternura conversaram longamente quando ele estava em condições de locomoverse foi levado a visitar o plano no qual se achava mas alguma coisa peculiar o aturdia periodicamente uma tristeza imensa tomava de conta do ser não era saudade da terra não era nenhuma culpa consciente por fim ele perguntou ao doutor Bezerra o de que se trataria aquele sentimento nostálgico aquela melancolia impar e doutor Bezerra disse o passado Camilo nós somos o fruto do passado deste passado da ignorância de treva que fomos iluminando através das sucessivas reencarnações mas ainda deixamos pegadas terríveis na retaguarda que precisamos transformar em sinais luminosos e arrebatando levou a uma região de sofrimentos coletivos na mitologia grega foi estabelecido que havia punições como o rochedo de Sísifo o tonel das Danaidas a roda de Ixion mas também aqueles lugares de sofrimentos coletivos o tártaro onde as almas expungiam em sofrimentos eternos felizmente no transcorrer do processo evolutivo a igreja de Roma no ano de 597 introduziu entre o inferno eterno e o céu de Delícias uma região intermediária chamada o purgatório onde as almas permanecem por algum tempo expungindo tendo o direito de reparação e podendo transferir-se para o reino dos céus bem mais compatível com as propostas da doutrina espírita do que aquela da punição imissível da impiedade de um Deus inclemente e que não tem misericórdia então ele foi levado daquela região que André Luiz através da mediunidade veneranda de Chico Xavier denomina uma região bralina era um vale sombrio onde não luzia sequer uma estrela ali estavam milhares de seres que estossegavam na dor e quebradavam desesperados pelo nome odiento de quem os precipitaram no abismo e esse nome era Nabucodonosor eles blasfemavam a psicosfera era densa aves psíquicas sobrevoavam nutrindo-se da eliminação do ódio daqueles vibriões mentais uma região infernal porém transitória e do alto em que eles estavam contemplando aquele vale de padecimentos doutor Bezer disse a questão as suas vítimas muitas delas desde aquele recuado tempo há mais de quatro mil anos esperando a oportunidade da sua ajuda redentora você redimiu-se pelo bem que fez mas é necessário retroceder para ajudar os que ficaram devastados pelo ódio tendo oportunidade e o doutor Camilo Chaves dominado por uma dor muito grande sensível e nobre perguntou mas o que poderei fazer eu sou tão pobre de recursos e o doutor Bezerra lhe redarguiu você deixou amigos na terra você deixou vários afetos peça a Jesus para que permita que esses corações afetuosos estejam dispostos a receber nos braços da reencarnação pela qual nós nos redimimos graças ao seu intermédio àqueles que se encontram no vale das aflições e então Divaldo disse-me desde aquele momento eu venho pedindo ao Senhor da vida para que me proporcione oportunidade de ajudar este e aquele uma dezena uma centena ou apenas dois ou três o importante é ajudar e como você é muito meu amigo eu gostaria de lhe pedir se poderia encaminhar para a mansão do caminho alguns daqueles babilônios para renascerem em um momento de fecundação não esperada e terminarem nos braços da caridade aos seus e aos cuidados dos devotados trabalhadores de Jesus e eu disse mais doutor Camilo como faremos e ele me disse não se preocupe muitas dessas almas atormentadas de fertilidade exuberante que mal procriam e atiram fora suas crias como se fossem animais irracionais eu rogarei a esses corações para que recebam os meus tutelados e deixem-nos a porta da mansão do caminho ou deixem-nos largos da cidade e cheguem até você eu então lhe disse eu estarei às ordens mas não é necessário trazer todos os babilônios porque babilônios na cidade do Salvador vai ser uma calamidade sorrimos ele perguntou você receberia quantos ele disse mas eu não tenho ideia doutor Camilo ele disse quantos já passaram pela mansão eu enumerei ele disse então você me ajudaria pelo menos com oito ou dez ele disse claro ajudaremos pediremos a Deus para nos dar forças e a partir dessa data três anos quatro anos após começaram a aparecer na porta da mansão na lata de lixo no banco do jardim no salão doutrinário depois da reunião crianças afrodescendentes abandonadas assinaladas por deficiências de várias ordens e eu dizia de mim para comigo é um babilônio estamos melhorando a cultura baiana com a velha tradição da babilônia antiga mas o mais curioso e peculiar é que entre esses alguns deles se destacaram no nosso trabalho de psicopedagogia como não tinham matrizes da língua portuguesa e era a primeira vez que iam abordar uma língua neolatina tiveram a máxima dificuldade em aprender não conseguindo travassar o segundo ano primário naquela época na escola fundamental podia se repetir tantas vezes quantas fossem necessários como hoje o Brasil é o país da educação se promove mesmo que não tem condições e aí vemos a calamidade do analfabetismo através da rotulagem de pessoas que fingem que ler que fingem que sabem escrever e que afinal nós fingimos que podemos entender mas o meu menino babilônio era extraordinário além de tudo tinha uma dificuldade na voz característica daqueles que vieram de um idioma trágico como deve ter sido esse e ele conseguia o milagre de confundir todas as letras e mais peculiar os dez que vieram eram afrodescendentes e todos eles odiavam e ainda tem ressentimento de outros afrodescendentes eles perguntavam mas por que você não gosta dele porque é negro eu digo mas você também é negro castigo de Deus e como eu fui castigado ele tem que me pagar mas havia um deles que era especial e é porque eu nutri uma ternura muito grande porque eu dizia agora que é o teste da psicopedagogia e do processo educacional era muito especial de uma rebeldia incomparável eu vencia através do sorriso da paciência e dizia meu filho a Babilônia ficou tão longe não temos tridentes nem midentes mas temos a enxada vamos trabalhar na enxada o máximo que conseguimos dele como profeceu era trabalhar na enxada mas quando ele estava no meio dos operários trabalhando e tinha que passar a enxada ao outro se ele era afrodescendente jogava ele dizia toma negro que isso é coisa para negro bom mas não assim tão bonito em português em um dialeto que ninguém entendia nem ele nem eu nem ninguém mas passávamos muito bem e logo quando ele se emancipou a primeira coisa que ele fez foi me telefonar ele era gago tinha muita dificuldade e então telefonou-me e perguntou-me assim como vai tio Divaldo com a sua dificuldade e eu de imediato disse fulano puxa tio como é que o senhor pôde me descobrir foi Joana de Ângeles que revelou eu digo não meu filho é pelo som da sua voz tio Divaldo eu quero lhe dar uma notícia o senhor trabalhou tanto mas isso durante meia hora não foi rápido trabalhou tanto para eu ser espírita e eu não queria ser espírita porque eu sou quase ateu eu digo não é ateu meu filho você sempre foi à toa eu é que desejo que você tenha alguma coisa mas eu tenho uma boa notícia tio Divaldo e eu perguntei qual era e ele me disse agora eu sou testes 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 testemunha de Jeová eu disse meu Deus que maravilha meu filho e você viu o crime qual crime se você testemunha você deve ter visto o crime mataram o Jeová eu digo mataram e você viu não tio não sou mais não eu resolvi voltar a ser espírita outra vez o senhor me dá um jeito então era o inferno dele é esse tumulto na sua mente é adulto é pai e foi me levar os netinhos lindos babilônios também então nós temos na cidade do Salvador e possivelmente aqui uma grande equipe de babilônios recém-nascidos que saíram da geena infernal da culpa do ódio do ressentimento do desejo de vingança para a reabilitação então a doutrina espírita por intermédio da reencarnação proporciona-nos a libertação dos nossos delitos e mostra que nós somos esses edificadores da nossa vida feliz e podemos ser felizes desde agora não amanhã não transferir para depois iniciando o nosso processo de liberação da consciência de culpa para a consciência de responsabilidade o Espírito Joana de Ângeles me diz em tom de ternura nos dicionários do futuro meu filho duas palavras desaparecerão pecado e culpa porque todo aquele que peca deve ser castigado e todo aquele que tem culpa deve ser punido na nova sociedade haverá palavra já existente para substituir os dois vocábulos que se chamará responsabilidade nós somos responsáveis pelos nossos atos nobres ou desditosos nós somos responsáveis por tudo aquilo que hajamos feito então a questão do céu e o inferno continua palpitante quando o dente Alighieri morreu por volta de setembro de 1321 havia publicado a sua obra majestal o céu e o inferno mas apareceu ao seu filho Jacopo em um estado de sono quando o jovem estava desdobrado sonhou com o pai que ele pedia para ir a sua antiga residência acompanhado pelo advogado porque ele havia deixado o restante da obra que não tiveram oportunidade de publicar e quando Jacopo desperta vê o pai diluir-se diante dos olhos ele corre a casa de Piero jardim o seu advogado e vê a residência do pai e na sala de refeição por detrás de uma esteira na parede havia um cofre então ele abre e dentro daquele cofre estavam os treze cânticos do céu quando agora não mais acompanhado por Virgílio ele visita o inferno das tradições ancestrais o purgatório o lugar intermediário mas ele vai com Beatriz na direção do céu da plenitude então o fenômeno mediúnico extraordinário fez que a maior obra da língua italiana que precede a renascença desse notável estadista político escritor poeta que na ponte velha de Florença olhava a jovem Beatriz que lhe fazia pulsar o coração e nós temos esta obra imortal e grandiosa graças a bênção da mediunidade para termos a certeza de que o amor de Deus destende-se sobre toda a humanidade e a todos nós dados em sejam de reabilitação seja qual for o nosso equívoco não existe crime que não mereça o perdão não existe delito que não possa ser recuperado que através do nosso esforço começam a verão Chico Xavier já que não podemos voltar atrás para apagar o passado podemos começar hoje para colher no futuro então hoje é o nosso dia de construir o céu neste purgatório existencial quando alguns momentos infernais transitórios nos atormentam a alma nos faz tremer o sentimento e nos convoca reflexões muito profundas gostaríamos de mostrar que o amor de Deus não tem limite e é que esse amor de Deus está muito bem representado em o poema de um grande espírita paulistano Godoy Paiva quando fala do juízo final que eu irei dizer não em versos porque não na tenho de memória mas o espírito da história Deus julgava as criaturas que estavam chegando na terra ali ao seu lado a balança de um lado Satanás Lúcifer do outro lado o arcângel São Miguel e ali a fila imensa cada qual chegava e depositava na balança os seus feitos e a divindade dizia para o céu alma justa ou para o inferno rebelde quando naquela fila uma mãe está arrastando um jovem que tem o semblante marcado pelo sofrimento é praticamente arrastado pela ternura materna o anjo acerca-se para ajudá-la e ela vai até a balança e coloca os seus feitos e a balança sobe e Deus ganjará-se o paraíso alma maternal mulher dedicada ao bem em quem me compraso fica à minha direita e desfruta das bênçãos celestiais e o jovem vai levado até a balança e quando coloca o seu fardo o prato desce terrivelmente e Deus se desespera revel que te entregaste às viciações e ao crime para o inferno que te leve satanás para que possa chorar gemer e pagar as tuas penas por toda a eternidade e quando satanás se aproxima a mãe interpõe-se entre Deus e a figura satânica e diz meu pai é meu filho e meu filho não é mal ele somente se equivocou ele não teve experiências e talvez talvez seja eu a culpada pelos seus erros talvez eu não lhe tenha dado as lições que ele necessitava para poder viver com dignidade e honradez então eu vos suplico misericórdia e Deus inclemente e feroz misericórdia se eu tiver misericórdia para com este e fiel ingrato que não deverei ter para aqueles que são bons mas vós sois a misericórdia suprema disse a mãe mas a misericórdia suprema também deve punir e ele irá para o inferno meu pai que prazer poderei ter estando nos céus da delícia e vendo meu filho nas labaredas infernais que não se acabam nunca e não lhe consome o corpo tese que santo Agostinho recusava então Deus colérico dizia assim tu experimentarás aventura porque mereces mas ele será punido para que a minha lei seja cumprida pelo temor foi então que algo aconteceu terrificante ei jose assistentes vir aquela mulher frágil dizer sim se o teu amor é tão destituído de misericórdia eu recuso o teu céu abraço o meu filho e descerei ao inferno com ele para poder enxugar-lhe as lágrimas e então ela abraça o filho e Godoy Paiva diz que teria descido aos infernos da redenção então a lei de Deus é feita de amor e de perdão dando-nos em sejo a todos conforme narrou o Espírito Humberto de Campos através de Chico Xavier e eu contarei ao sabor da minha emoção era o auge da boa nova a palavra do Senhor caia dos corações como chuva fértil de misericórdia em um atardecer de entardecer de Jerusalém quando soprava a brisa pelo vale do Cedrão e o sol rasgava suas plumas coloridas por distantes montes da cordilheira da Judéia na escadaria de mármore do templo o homem de beleza rara está sentado contemplando aquele momento especial da natureza o crepúsculo passa uma jovem mulher vestida a Babilônia os cabelos desnatrados e cobertos de gemas preciosas ela passa e vê aquele homem e sente uma emoção peculiar ela detém o passo e contempla aquele rosto anguloso aqueles cabelos no tom do mel ou do latão sujo caindo me partindo sobre os ombros e tocada de algo especial dirige-se ao estranho estrangeiro eu sei que tu não és de Jerusalém eu vejo nos teus pés as marcas da ursa e do caminho e sei que acabas de chegar porque a poeira cola nos suor os teus cabelos e percebo o cansaço na tua face tu és Nazareno vejo pelo teu cabelo e a barba bem cuidada Nazareno eu sou vendedora de perfumes resido ali naquela vila e quero ter o prazer de convidar-te para que sejas o meu hóspede hoje é o dia do meu aniversário e eu elegi que serei eu quem vai escolher o passeio da noite eu sou mulher que cobra altos preços por algumas carícias tem as minhas arcas e as minhas burras que estão transbordantes de pedras preciosas de moedas raras e de objetos de arte grandiosos quero convidar-te para que venhas a minha festa logo mais quando a lua distender o seu manto de prata sobre a terra tu virás o Nazareno estranho olhou-a e os dois olhos eram duas estrelas no céu da face e respondeu-lhe com suavidade hoje hoje eu não posso oh Nazareno eu recusei hoje um príncipe um príncipe da Fenícia eu deixei de receber hoje o chefe de uma legião também não aceitei as carícias de um fariseu hipócrita porque hoje sou eu quem vai escolher o homem a quem eu acariciarei no meu leito de meretriz e eu elejo-te a ti e não te cobrarei nada tu virás ele levantou-se parecia uma labareda de fogo pela pureza a brisa leva moveu-lhe os cabelos os olhos fulgurantes os lábios arrocheados e ele disse não posso Nazareno os homens dizem que eu recendo o aroma das rosas de séforis que o meu corpo pode proporcionar o prazer até a loucura eu sou elegida pelos homens mais ricos que transitam por Jerusalém e cobro-lhes uma fortuna e não sinto nada por eles não amo mas deixa-me dizer te uma coisa estranha eu te amo eu vejo nos teus olhos uma estranha chama e assim procedo porque te amo vem a minha casa de sofrimentos entra no meu quarto de pecadora eu não te pedirei nada senta-te na doana da minha porta eu colocarei uma bailarina da núbia despida lavarei os teus pés em perfume de nardos enxugarei com os meus cabelos longos e direi mais tarde que um dia um homem que era puro como lírio e nobre como a espada passou pela minha casa de pecadora e não me tornou mais desgraçada tu virás ele olhou o riso era melancólico hoje eu não posso mas um dia um dia eu ouvirei o teu chamado um dia eu irei ter contigo somente que hoje eu não posso oh Nazarene ela não estava acostumada negativa se tu não podes vir hoje não voltes mais nunca nem eu me procures mais e levantando a cabeça no tom de orgulho saiu e desapareceu da esquina do templo a noite caiu sem preâmbulos adornada de astros estelares dois anos depois no mês de Nizam primavera em Israel ali em Betesda diante da piscina um homem atendia as misérias da multidão limpava a lepra abria olhos apagados desenrolava línguas mortas falava do reino dos céus quando dele se acercou uma mulher veneranda e balbuciou ao ouvido qualquer coisa e perguntou tu virás e ele disse eu irei contigo a mulher segurou-lhe a mão saiu das construções atravessou a ravina e numa furna ela disse aí dentro senhor aí dentro ele adentrou-se perdeu a visibilidade pelo claro escuro e escutou uma voz pra gente que chorava um odor pútrido de carne humana foi se acercando com as mãos estendidas e elas alcançaram a cabeça úmida de pus e os cabelos que largavam na ponta dos seus dedos então o corpo que era um monturo vivo moveu-se e uma voz rofenha começou a gritar que queres de mim se viesse por compaixão foge deixa-me morrer e se viesse comprar perfumes eu já não os tenho para vender deixa-me em paz não posso há dois anos tu me chamaste para ir na tua casa e eu te disse depois eis-me que aqui estou aquele corpo contorceu-se ergueu a cabeça com os depromas a amostra limpou os olhos que eram duas chagas vivas ergueu as mãos trêmulas e feridentas e a voz continuou a boiar oh Nazareno belo por que demoraste tanto eu te esperei tanto desde aquele atardecer eu que não tinha alegria de viver perdi a esperança toda noite Nazareno eu colocava uma lâmpada de barro na janela era uma lamparina acesa para apontar o caminho esperando que tu viesse muitas vezes debucei-me na janela e olhei a estrada e tu não vieste agora é tarde demais já não tenho nada para vender vê-me sou toda podridão foge eu agradeço porque tu vieste mas foge porque se ele souber que estivesse comigo irão empurrar-te para o vale dos imundos foge Nazareno e deixa-me morrer não posso dobrando-se aquele homem de um metro e setenta e oito mais ou menos esguio ergueu aquele fardo de odor pútrido estreitou de encontro ao peito e saiu ao dia ridente que dava gargalhadas de luz a mulher tentou cobrir o rosto deformado com um braço ele sustentava e com o outro ele tirou-lhe dos olhos abertos e feridas e lembrando-se do diálogo em Jerusalém ele disse repouso em paz um dia tu disseste que me amavas permite-me dizer-te eu te amo eu agora vejo nos teus olhos uma estranha chama e assim procedo porque te amo já que não tens nada para dar-me dorme dá-me tua alma ergo bonos pastor sum eu sou bom pastor e aquele que confia em mim mesmo morrendo viverá e saiu na direção do dia com a mulher que desfaleceu e morreu nos seus braços nos últimos séculos nós nós temos nós temos dito vem senhor ao nosso tempo de luxo e de poder nós te oferecemos o incenso e a mirra o tapete persa os vasilhames de ouro adornados de pedras preciosas vem senhor e ele tem dito hoje não mais tarde atravessamos séculos vem senhor habita nossa casa e ele meneou a cabeça mas a partir do século 19 quando Allan Kardec mostrou a sociedade doente a lepla que nos corrói de dentro para fora a culpa e a dor a sombra e as inclinações e nos sentimos desesperados começou a dizer senhor vem ter conosco e a doce voz agora nos diz aqui estou porque eu vejo nos vossos olhos uma estranha chama e assim placedo porque vos amo aproveitemos nesses dias de incerteza de dores acerbas de genas e aflições abramos-nos ao amor e o amor se encarregará de tornar-nos felizes e digamos vem senhor vem diminuir a angústia tremenda do nosso coração e habita a casa dos nossos sentimentos e a doce voz estará dizendo recebeu o meu fardo aceitai o meu julgo o fardo é leve o julgo é suave vinde a mim tenhamos a coragem da decisão arrependemos-nos experimentemos o fogo purificador da expiação e reparemos o mal através de todo o bem dizendo vem senhor e toma conta por definitivo das nossas vidas porque nós te amamos muito obrigado o que o o o o o o Legenda Adriana Zanotto